Ok, ok, agora a Suzana Werner, que reatou com o marido, o Júlio César, o grande goleiro da seleção. Lembra que eles brigaram? A Suzana Werner chegou a fazer um vídeo na internet chorando, falando que ela não ia pro Brasil, que ele veio pro Brasil, que ela não ia, não ia ficar. Não, mas ele voltou porque ele ia jogar no Flamengo, não foi? Então, mas ela não quis vir, lembra que eles brigaram? Ela fez um desabafo na internet? Afinal, eles estão juntos, não estão? O que aconteceu? Veja. Curtindo umas férias no Brasil, Suzana Werner e Júlio César se jogaram na noite carioca. O casal mostrou sintonia ao posar para fotos. Tímido a entrevistas, Júlio, porém, só observava a amada conversar com TV fã. Você se preocupa com a idade? Não. E vaidade? Sou, digamos, 70% ou 80%. Estou melhorando nisso, porque eu não era. Você se cobrava muito? Eu era aquela garota da praia, assim, andava descalça, nem aí e tal. Agora eu falo, caramba, eu tenho que cuidar um pouco mais da pele, né? Porque a idade está chegando, você começa a se sentir flácida. Estou tentando voltar a malhar, estou tentando começar uma alimentação mais saudável, mas eu nunca fui muito... Isso não. Não. Parece até piada, ó. Encolhendo, sem colher. Olha só o poder da reeducação. Olha, isso que eu comi muita abobrinha ontem à noite com... Mas olha só como já melhorou. Aí eu te pergunto isso, porque você fez os stories na balança e todo mundo ficou falando aquilo. Ah, e o que é que está acontecendo? Está chateada com o valor, o peso da balança? Eu estava 2 quilos a mais. Isso já te preocupou bastante? Uma semana atrás. Não, eu estava muito inchada e eu não sabia porquê. E eu falei, meu Deus, vou compartilhar. Porque eu acho que nesse mundo onde todo mundo só quer mostrar a perfeição, eu acho que mostrar a imperfeição é muito mais interessante, a meu ver. Fora das novelas há 12 anos, por pouco, Suzana não volta à TV. Isso porque a atriz chegou a assinar um contrato com uma emissora em Portugal, onde mora. Mas na hora H, a emissora cancelou a trama por causa da baixa audiência. Com bom humor, a loira explica como tudo aconteceu. Eu fui contratada para uma novela, eles fizeram uma reunião. Lá fora? É, em Portugal. Você tem que ser essa menina que a gente está procurando. Eu falei, não, não, não. Mas eles me convenceram, assinei o contrato e acabou que na hora que eu ia começar a gravar, a novela acabou. Foi muita sorte. Mas por que você não quer mais atuar? Ai, eu já sou 9 anos, né? Eu já tinha desacostumado, eu comecei a pirar em casa. Eu falei, meu Deus, ninguém fala comigo. Eu não consigo trabalhar porque eu preciso memorizar as cenas. Era muita cena. Era muita cena. E aí, mas assim, eu estava um mix de... Que legal, vou voltar. E um mix de, ai, meu Deus, o que eu estou fazendo? Você estava aí? Eu estou tentando decorar a poesia, Mariana. Olha, depois que a gente entrar, não tire o olho do livro, não. É só você não olhar para a plateia que você não vai ficar nervoso. Teve algum problema de audiência. Era a primeira novela, é um canal lá, a primeira novela deles. E a audiência não estava muito boa. Então eles falaram, olha, vocês vão ter que terminar com a novela antes do prazo. E aí eles me falaram, Suzana, acho que não vai dar nem tempo de você entrar. Mas me pagaram e ficaram sem graça. E querem que querem que querem fazer um projeto para mim. Eu, não, 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 está bom assim. Mas você está morando em Portugal? Eu moro lá há 5 anos. E como é que está essa rotina lá? Porque vimos também que você comemorou o aniversário da filhota não faz muito tempo. Eu estou aqui há 2 meses, né? Todo ano eu venho para cá no meio do ano. Meu aniversário da minha filha. E às vezes a gente dá uma forçada de barra e comemora do julho, que é em setembro, antecipado. E por que vocês decidiram ir para fora? Foi por causa do julho? Ah, sim, tem 15 anos quase que eu estou fora. Voltar para o Brasil não mais? Tem vontade, mas acho que tudo tem seu tempo. Meus filhos estão lá estudando, meu filho está lá já há um mês, está jogando. Minha filha também tem as atividades lá. É difícil você chegar e falar, peraí, agora vamos voltar. A vida está encaminhada e meu filho tem esse sonho também. E eu tenho minhas lojas. É difícil agora, da noite para o dia. O Júlio, bem ou mal, também ainda não. Agora ele tem trabalhado muito com a imagem, viajando pelo mundo. Por falar nisso, no começo do ano passado, Werner surgiu chorando nas redes sociais, após Júlio retornar ao Brasil para jogar em um time de futebol por três meses. Eu espero que vocês entendam. É, não sei o que falar. Alegando não ser avisada da viagem pelo marido, a loira caiu em pranto, se muito se especulou, sobre possível traição por parte do jogador. Hoje, abertamente, Suzana falou ao TV Fama como tudo ocorreu. Como é que está a relação de vocês hoje? Está tudo tranquilo? Porque teve aquela época das histórias, que você chorou, já ficou resolvido, não ficou? Fiquei chateada porque eu não queria que ele tivesse me avisado antes de vir. Não queria que ele tivesse me falado, faltando, tipo, cinco dias. E eu não conseguia me organizar, eu fiquei em pânico. Espero que vocês entendam. Não sei o que falar. Não achei justo, né, no dia, na época. Eu fiquei marara, marara, uma fera. Mas passou, a gente conversou, ele me pediu desculpa de como foi feito. Ele realmente queria se despedir da carreira dessa forma, mas foi uma coisa que ele estava muito angustiado querendo resolver. Vocês não cogitaram separação, não. Não, isso não. Eu é que fiquei com uma arara com ele e não queria nem ver a cara dele. Nelson, Flávio, um beijo. Obrigada pelo carinho. Estou na área.